O governo do CCTL se organiza a telha de fórum Internacional Negócio. Presidente da República, José Ramos Horta, que se organiza a telha de fórum Internacional Negócio, a gente tem que fazer um trabalho e a Câmara de Comércio a gente tem que fazer o orientador o coordenador geral e o senhor Jorge Serrano tem que fazer a gente 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 tem que fazer economia único assunto e o xalá que conseguimos atrair consegue a retandunia que assina entre empresário nacional empresário dia 23, 24, 25 fulano e regiamento lá é o meu relato o presidente apoio antes de darmos o relato a sua silência primeiro-ministro a ONU é importante de Monsa nessa chefe do estado ao relato o assunto da ONU vai na empresa e a ONU se atoa e reconselho o ministro em mais detalhe Fórum Internacional Negócio se participa a Rússia empresário nacional no Internacional Sira na BME Rússia Ásia Pacífica China Coreia do Sul Japão no Sira Selotan e a surmuta o chefe estado governante nos ratou o progresso timor-leste na adesão para a organização mundial comércio para o presidente da república finaliza a ONU no tempo o barco o senhor ministro se aprova no ratifica e o parlamento nacional não é chefe estado promulga Selina Lopes Agostinho da Costa Gemem